Então galera, vou mostrar pra vocês hoje o Z-Lock, que aconteceu na luta do Derek contra o Joseph nesse rosto da Moana E o Yu no meu caso também já usou no Fight Win, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que funciona Então ó, a gente vai entrar de outside e no work, é o ripen né, a cruzada de fora pra dentro E o pé dele, o calcanhar, fica aqui pra fora da gente, por isso que é outside, se estivesse aqui dentro Inside e no work, então beleza, a gente tá aqui de outside e no work Só que como é que funciona o Z-Lock? Normalmente a gente fecha um triângulo pra deixar a perna dele bem presa aqui E eu venho no calcanhar pra pegar o heel look No caso do Z-Lock, eu vou pisar atrás do meu calcanhar, porque eu quero deixar ele aberto Eu vou forçar o meu joelho pra lá, porque eu quero deixar o joelho dele pra cima Porque eu que vou forçar pra baixo, não é ele E eu ponho a perna no calcanhar, porque eu preciso das pernas abertas Pra eu poder pegar o Z-Lock, que aqui eu já tenho como abrir a perna Se eu ponho aqui, fica mais complicado Mas eu vou pôr aqui embaixo também, se quiser Então ó, venho aqui, seguro a outra perna dele como se fosse uma botinha Pisei, e agora o que o Dudu vai fazer? Se ele puxa uma mole aqui, eu venho e vou no outside do work Ele normalmente vai colocar a perna dele pra trás Que é pra ele defender, aqui ó, como é que eu vou pegar o calcanhar dele Ainda mais que o Dudu é maior que eu, já fica fácil dele defender aqui Então ele vai fazer igual a botinha que você calça a bota Então é a mesma ideia Se ele fizer isso, eu abraço, piso aqui E agora ó, eu vou forçando o joelho dele pra baixo Cara, é cabuloso, você sente muito ligamento aqui Então eu venho e forço aqui Mas pra essa finalização acontecer, ele tem que estar enfiando o pé lá atrás Senão ela não vai Agora, se o Dudu tiver com a perna mole Fica com a perna mole, não tá enfiando lá Aqui ó, eu posso forçar aqui e for aqui, que ele não vai bater nisso Nesse caso, a gente vai fazer a outra opção que eu uso no braço Então eu tô aqui, eu venho E aí eu volto com o meu braço, ó E volto a perna dele pra cima Eu venho com o meu braço aqui, calcanhar eu vou apontando pro rosto dele E pro joelho virando assim pra baixo Então vamos lá, vou fazer de novo pra vocês verem Então eu tô aqui, vou entrar Já vou sair de vir o hook Vem Já vou puxando essa braço Porque essa perna, se eu deixar ela sozinha, ele vai girar Ele vai se movimentar A partir do momento que eu seguro essa perna Acabou a defesa do Dudu Aqui ele é todo meu Então eu venho aqui, piso no meu calcanhar pra deixar aberto Ele vai calçar a bota, basta eu virando e fornecendo o joelho dele pra baixo Se ele deixar a perna mole, eu venho dentro do meu braço Pra cima Colocando o calcanhar dele pra lá Abrindo minha perna E girando, sem final hora, o ligamento Só que eu vou te dar with you Já vou te dar com o calcanhar E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma